Todo iniciante de arte marcial, quando começa a praticar, ele aprende certas posturas. Em Ryutsu também existem uma série de posturas que são ensinadas. Normalmente, as primeiras são posturas armadas. Muitas posturas são muito simples, outras são um pouco mais diferentes, complexas. Quando estamos desarmados, por exemplo, e eu assumo uma postura com o Ichinonji Nakamai e ele em Katate Nakamai, ele vai lançar um soco contra mim. Se eu mantenho os meus braços baixos, ele tende a atacar uma região alta. Eu tenho que atacar o meu rosto, porque o meu rosto está aberto e está desprotegido, enquanto os meus braços estão protegendo a região baixa. Caso eu mantenha os braços um pouco mais altos e a costela desprotegida, é natural que ele tende a copiar os meus costelos. Isso acontece também, por exemplo, durante uma luta corpo-corpo, ele vem fazer um agarre, tipo, eu estou capturando o pulso dele e eu estou segurando a mão dele aqui embaixo, está muito aberto em cima. Aí quando eu, por exemplo, começo a fazer uma técnica, estamos com os braços altos, aqui em cima estou destruído e vai tender a atacar embaixo. Bom, essas aberturas elas acontecem, mas também eu tenho que ter uma consciência de que eu estou aqui nessa postura, deixando essa abertura e quando ele vem atacar, me proteja. Quando ele vem atacar embaixo, me proteja. Caso ele estiver em uma distância um pouco mais curta, por exemplo, se ele estiver com o braço muito estendido, fica muito fácil de receber uma técnica. Então, no caso, quanto maior a distância, a nossa postura tende a ser um pouco mais aberta. E conforme a gente vai se aproximando, a postura vai fechando. Não, vai se protegendo. Aqui se eu deixar alguma coisa estendida é muito perigoso, é muito fácil de capturar. Bom, em distâncias curtas, normalmente a gente costuma utilizar a Jumonji no Kamai, que é essa postura, e às vezes pode parecer que daqui é difícil de lançar um ataque. Mas, na verdade, aqui basta lançar um ataque circular, ou até mesmo um pequeno movimento, um pequeno giro do meu corpo, já alinha meu braço para um golpe reto. Ou até mesmo um golpe indo por fora. Então, às vezes uma pequena oscilação, uma pequena mudança é suficiente para que, em uma postura que parece estranha, eu esteja apto para me proteger e golpear. As armas também têm uma série de posturas, cada uma com a sua utilização. Bom, quando eu utilizo uma postura muito defensiva, como o Ichin no Kamai com a espada, por exemplo, o meu adversário tem muita dificuldade de se aproximar, devido à extensão da minha lâmina e o fato de eu estar apontando ela muito próximo do rosto dele. Então, ele tem uma certa dificuldade para poder avançar, porém eu também tenho restrições de ataque. Não é qualquer ataque que ele consiga partir a partir dessa postura. Um exemplo bem claro de que as posturas não são apenas estéticas e que a sua utilização envolve aspectos muito mais amplos é, por exemplo, com a espada ao Ha-Sono Kamai. Ha-Sono Kamai é uma postura com a espada ao lado do corpo e normalmente se refere a ela como é uma postura da qual se pode partir diferentes ataques em diferentes direções. Ha-Sono Kamai. Ha-Sono Kamai normalmente se refere a oito transformações. No caso, fica bem claro que a partir de Ha-Sono Kamai eu posso aplicar oito válvulas. Além da possível aplicação de vários golpes diferentes, Asso no Kamai também me permite lançar esses golpes em diferentes direções, no caso as oito direções da bússola, por exemplo. Através de Asso no Kamai eu posso reagir a qualquer movimento de qualquer um dos adversários que eu tenho à minha frente. Um detalhe muito importante a respeito dessa ideia de enfrentar mais de um adversário é que normalmente as pessoas costumam confundir isso, achar que, por exemplo, que um indivíduo está tentando reagir contra um número muito grande de adversários, como por exemplo se fala às vezes de uma pessoa derrotar cinco ou dez inimigos, o caso não é que o praticante sozinho vai enfrentar esses dez inimigos, mas sim que numa batalha real no passado um indivíduo no exército estava enfrentando um exército inimigo inteiro, claro, com seus companheiros. É possível que durante o caos, uma batalha ou até mesmo de uma briga envolvendo um grupo de pessoas, as batalhas se espalhem e estejam ocorrendo em todo o seu redor. Então poderia acontecer de você estar enfrentando um adversário e acabar de matar um adversário aqui e já tem outro adversário do lado lutando com um companheiro seu e no caso você ajudaria esse amigo seu e já partiria para o próximo inimigo. Então é necessário manter uma postura que seja condizente com a situação. Hatsunokamai não é a solução para todas as situações, mas o importante é que o indivíduo tenha consciência de que ele não deve ficar preso a uma postura só. Não adotar, por exemplo, o Ichinokamai como uma postura fixa ou o Hatsunokamai como uma postura defensiva para todas as situações. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e que vocês tenham conseguido compreender um pouco a mensagem que foi passada a respeito de posturas. Gostaria também de me desculpar por conta do áudio de todos os vídeos do canal, praticamente tem saído com um áudio muito baixo, por isso vou estar procurando um meio de colocar legenda nos vídeos do canal, talvez refazer alguns nos vídeos também. E novamente eu gostaria de pedir para que aqueles que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo e compartilhem para disseminar um pouco mais a informação de arte marcial, essa cultura aqui no Brasil. E eu vou deixar na descrição do vídeo novamente um link para a nossa página do Facebook, Ninjutsu São José dos Campos. E acessem essa página, curtam ela, acompanhem ela para estar conhecendo outras informações, outros detalhes que muitas vezes não chegam a ser temas e vídeos aqui para o nosso canal no YouTube. Ok? Obrigado por terem assistido e até mais! Tchau! 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 Tchau!